e vamos testar ele no pvp ó que legal 4x4 meu Deus cara a comp do Rugal rapaziada a comp do Rugal cara morre sim ou com certeza a comp do Rugal com a não não é o melhor das cartas azul a menos mal né mas ele machuquei machuca carai carai ó e a podia ter como usar quatro cartas em vez de três não mas aí desbalancearia o jogo eu acho que não é bote não estão trolando estou usando que eu contigo de perfurar nesse pvp você vai bater com o Rugal e o melhor das com o cara cheio de que me te bom demais nossa imagina deve ser bom demais é um soco naquela aquela mãe ele vai se ela morre não bota o bão verde o bão deve ser bom por causa do dreno né mano em área aquele dreno em área de ser forte em eu vou cortar o outro aqui vou dar um socão ali e eu vou cortar os ataques básicos o ataque básico do Rugal ele é cortado ele é ele é de ataque e como que é a meli já rodou ah eles são ataque nossa e essa mano é fácil de parar ele ele não é igual melhor das azul que não não tem como travar e eu queria tanto um e quando a boca e o corinho e arrugar o ativou a e eu vou todos o colab antes dos 300 e a mais 26 e o 26 cara eu tiro perfeito mano olha o dano desse lugar o cara o lugar é ignorante demais vou dar uns tirinhos para matar melhoras né fazer a boa eu vou dar um socão naquele lugar ali e os tec de fogo são muito quebrados cara é muito chato você ver seu time não consumido pela chama do que o cara é balanceado isso vocês acham que balanceada isso aumenta em 10 por cento cada ataque e tem personagem que dá mais dano quando o cara tá assim é o pior que aquele Rugal ali ele tiver duas cartinhas de ataque eu acho que ele mata todo mundo eu mata não ele mata todo mundo cara da força que ele tem aí tem um e aí não ele só tem um em área só nossa recuperação de vida dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí e a última área aqui dá dano Nossa olho dano que deu cara por causa das chamas o cara eu falei o que eu é bom com tudo né Botei na minha comp padrão aqui ó Eita, alguém teve a mesma ideia, hein? Não, mentira. Ele veio com outra coisa. Ah, ele tá com o Golter novo. É o novo? E ele tem o skill up mesmo? Tem? Cara, mentira, cara. Que reciclar, né? Nossa, misericórdia. Socorro, meu Deus. Socorro, senhor. Oi? Dissolver? Que merda é essa? Eu morri quase que no turno 1, cara. Eita, caralho. Já quita. Tá bem tranquilo, irmão. Você sabe bater ou se bater também. Ah, ele tira minha ult no final da soldada. Nossa, que forte, né? Forte, né, cara? Contra ult rush? É forte contra ult rush. Você pegou o Golter? Cara, ele é bem forte, hein? Ele é bem forte, mano. Colocar um shin, eu não tenho shin, mano. Nossa, meu Deus, cara. Qualquer perda em área, ele me mata. Olha esse Golter, cara. É isso, né, cara? Tipo, ele pôr a Merlin no Meliodas. Eita, o Felipe tá puto, hein? Vai dar ali, vai dar ali e vai dar ali. Beleza, é bom dano. Nossa, nossa, cara. Nossa, mano. Acho que na próxima rodada a partida acabou. Já pode ir pra próxima, mas vamos de next. O Felipe, depois de você farpar o Dante, você foi pro Mimatsu. Ah, o Felipe. Que não aprendeu ainda. O Felipe. Será a câmera daqui? Por que, mano? Você quer ver minha mão, cara? Você quer ver o que eu tenho? É isso? Você é desses? Volta, volta, volta. Fala aqui, eu mata ele. Vai que eu mata ele rápido. Eita, imagina o Meliodas Wipa todo mundo. Ah, não Wipa ninguém, não. Entrou em choque. Ah, vou finalizar ele com o Kyo, né? Porque é pra poder ficar mais legal pro vídeo, tá ligado? Se liga. Vai, toma. Se liga. Não terminei ainda, não. Ó lá. Retoma. Retoma. Quer outra? Retoma. Tá a hora, né, cara? Caralho, caralho. Tomão da porra. Estopei, cara. O que que vem no banner da Elisa Deusa? Vem o Meliodas Lost Vane só. Temos uma Valente level 70 aqui, cara. Meu Deus, socorro. Volta, volta, volta. Volta, 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 rapaziada. Ah, o Kyo leva ela. É só não bater com o Meliodas, mano. A gente bate com o Kyo. Olha lá, o Kyo não perde pra Valente. Vale a pena colocar? Como assim só? A pool quem escolheu foi o povo Samula. Não, mano. Eliodas Lost Vane não tava nas opções lá, não. Ele já era fixo. Que era banner temático. Não lembra, não? Olha o menino. Ai, meu Deus. O Meliodas tá muito curto. Ai, socorro. Xoxoxoxo, Meliodas. Meu Deus, cara. O Meliodas tá com três cartas douradas ali, mano. Ele tá muito bravo, cara. Ele tá muito bravo, feio. A gente tanca. Porque ele é pancada da cor. Olha lá, ó. A cor tanca muito, feio. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo o Kyo como é a mesma cor que ele? Mamou o primeiro. Tá vendo a cor, cara? A cor faz toda a diferença. Então, por mais que a gente tenha upado ele, né? Mata. Meu Deus, tem duas cartinhas dele na mão, cara. Ah, pra ajudar ela critou as duas cartas dele. Olha que curioso. Bom que ele só pode atacar uma, né? Ele só pode atacar uma, cara. Escolha bem a sua carta. Porque será a sua última. Escolha bem a sua carta. Porque será a sua última. Eita, cara. Ah, escolheu bem, né? Tentou bater em área. Tentou fazer um crime ali. Eu tenho que matar ele, mano. Eu tenho que matar ele, cara. Em uma burduada. Pra não matar ele agora, eu perdi. Meu Deus, perdi, mano. Puta merda, perdi. Meu Deus, sem critar. Nossa, mano. Você tomou um foguetão aí, cara. Lilia 6 barra 6 joga? Acho que joga, hein? Lilia 6, você joga? Full skin? Opa, Deus, caralho. Eu acho que playa. Eu acho que Lilia playa. A passiva do Kyo tira o dano, cara. Pior. A cada foguinho, o cara perde dano. Caralho, cara. E aí? Kyo 5 barra 6 joga? Garalho, garalho. Garalho, garalho. É... Eu esqueci disso. O fogo que ele causa nos inimigos tira dano também. Não é um simples ignite. Verdade, cara. Opa. Eita, caralho. Tá puto, mano. Ah, mentira. É que você vai ficar focando, meu irmão. Esses ignite que tiram dano dos malucos. Tá puto, cara. Sabe que na próxima rodada você não tem mais dano, né? Tem na primeira só. Agora com o meu foguinho, ó. Com o meu foguinho, agora a parada é outra. Nossa, mano. Ô, você tá na live, cara. Se você tiver na live, tento te informar. Deu ruim. Volta, volta, volta. Se você tiver na live, cara. Se você tiver na live, cara, tento te informar que... Não foi legal mesmo. Não foi nem um pouco. Ah, sobrou um escanar. Oh, não mata o Kyo, não. Ai, que bom que ele não matou o Kyo, cara. Ele deixou o Kyo vivo, né, mano? Tipo, vou matar o Meliodas azul, tá ligado? Vou deixar o Kyo ali rapidão pra testar o negócio. Vou deixar o Kyo vivo. Daí eu. Obrigado por assistir.